E aí, beleza? Eu sou o Arthur e bom galera, hoje trago pra vocês os Brawl Stars. Brawl Stars é um jogo de... tem aquele nome lá, players eu acho, que é de batalha, sério. Muito legal, né? Eu quero conseguir o Tick, então nós vamos estar jogando aqui de boa, ou de rico, quer dizer. Então vamos aqui de rico nas fantasias voadoras. Vamos lá, vamos lá, vamos matar, matar. Vamos matar geral. Nossa! Nossa, velho, eu peguei os Power Sprays. Matamos, matamos. Ai, velho. O Power Sprays é mais forte que o Rio. Vou morrer, velho, vou morrer. Vou morrer. E galera, se vocês quiserem mais vídeos de Brawl Stars, deixem um like e se inscrevam no canal, tá? Pra eu saber se vocês querem mais vídeos sobre Brawl Stars. Vamos nessa pipe aí, tanto eu vou sair daqui. Eita! É, eu tentei, né? Pelo menos mais cinco. E galera, eu tenho 17 bolas. Se vocês querem também vídeos com meus amigos, deixem um like. Vamos nessa aqui de novo. Aqui, conseguimos dois. Conseguimos dois. Vamos aqui, né? Pode ter cara escondido. Não tem. Não tem. Não tem, né? Tá ali. Jesse. Jesse. Ai, 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 ai. Au, 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 au. Ixi. Não, velho. Não, velho. Não, mano, não é possível. Não, mano, não é possível. Vem, mano. Mano, pronto, agora tem um Barley ali. Duas. Ah, velho, mó pai. Acho que eu vou jogar de Bull. Vamos aqui de Bull, então. Vamos aqui de Bull, então. Vamos lá. Ah, velho, não é possível, vamos sair daqui, velho, sair daqui. Quando eu pego, não largo, aí caramba. Ah, velho. Nossa, velho, carta de sete. Pegamos, não, pegamos, pegamos, pegamos. Ah, não, velho, morremos. Vamos morrer. Coisa ali, ah. Vamos ver quem é que vai ganhar. 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 Honestor Honestor Droga, não consigo fazer a voz dele porque estou ronco Eita Mano, tem alguém ali? Tem, tem Não, foi embora Mas tem alguém ali Vocês viram Ai Ô galera, disse que estou falando que os caras ficam escondidos atirando quando o cara pula Tem seis Vamos tentar matar esse burro Vamos Vamos esperar o Derry deixar a vida... Mano, pegamos, pegamos, pegamos Temos Temos de cinco, de cinco, de cinco De cinco Nossa, velho Nossa Carmito Todo mundo quer meus powers Vamos lá 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 Mano, sério Caraca Caraca, velho Nossa Galera Galera O segredo é pegar muito Power Só isso Não, aqueles negócios lá que eu não sei o nome Acho que é Power que uma vez ouvi Aquele YouTube lá falando Mas galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram deixa um like Tá bom? Tchau Fui!